Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples. O seu celular. Isso mesmo. Ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a sua prefeitura e faça uma denúncia. Assim, você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não se esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. O perigo é para todos. O combate também. Faça sua parte. Ministério da Saúde. Governo Federal.